Secretário, o que esperar da nova STI no novo governo? A STI, nessa nova forma dela, ela pretende ser mais dinâmica, entregar mais serviços, mais produtos, mais soluções para a população, para os cidadãos, que precisa ter serviços digitalizados, ter um governo digital forte, que atenda as necessidades básicas, desde tirar uma simples certidão de governo até você solicitar um benefício social. A integração de bases de dados foi uma das primeiras medidas a sair com o novo governo. Até o próprio ex-ministro Romero Juca reclamou que os sistemas não se conversavam entre si, e o próprio Ministério do Planejamento não podia fazer política pública sem ter esses dados na mão, o batimento de todos os setores. Agora, com essa integração, que já gostaria depois de saber mais profundamente como é que, há quantos anos essa integração, com essa proposta e mais o uso de aplicativos, de sistemas que possam atender lá na ponta o servidor, qual é a expectativa que o senhor faz? Isso até quando o usuário, o cidadão comum, vai ter acesso a serviços que até hoje são apenas o tópico? O primeiro objetivo do decreto de compartilhamento de dados é dar uma ferramenta melhor para os gestores que fazem política pública. Então, os gestores terão, no prazo, eu acredito que de 180 dias, ferramentas onde eles vão poder tomar decisão mais rápidas e corretas na concessão e na criação de programas públicos. Vou dar um exemplo para você. Hoje, para você fazer uma inscrição lá no FNDE, você tem que tirar uma certidão de renda, e essa certidão de renda, ela custa, assim, num cálculo básico que nós fizemos, R$ 70,00 para o cidadão conseguir aquela certidão. Então, a ideia é que esse é um dos serviços que, quando for necessário consultar a renda, o próprio sistema já vai na base de renda lá no QNIC, já pega a informação e o cidadão não precisa ir em uma outra agência. Então, esse é o primeiro serviço que a gente vai estar disponibilizando. Como é que vai ser feito esse serviço de compartilhamento? Nós vamos criar um grande barramento de dados, e esses dados, eles vão ser publicados pelos gestores dos sistemas, pelo SICONV, pelo Siasg, pelo SIGEP, e quem precisar consultar uma informação desses sistemas estruturantes, ele vai no barramento, faz a pergunta, esse barramento vai fazer todo o log de auditoria, toda a autenticação, toda a parte de segurança, e vai dar a informação. Então, os gestores, dentro das suas áreas de atuação, vão começar a perguntar assim, para eu dar um benefício para um cidadão, o que eu preciso saber? Preciso saber o nome da mãe, se ele está vivo, e se a renda dele é acima de R$ 50 mil. Então, a TI, a STI, vai dar essa ferramenta para que os gestores construam essa base. A segunda linha que nós estaremos trabalhando é na parte de Big Data. É como é que eu olho todos esses dados passados e começo a ver tendência de como que eu posso oferecer serviço melhor para a população. Então, onde o cidadão está precisando de serviço, como é que eu consigo colocar isso de um jeito digital, como é que eu consigo colocar isso na palma da mão dele? Uma das máximas do governo é de que quem detém o controle do dado se considera dono. e não quer entregar esse dado para não perder poder. Como é que o senhor vai quebrar essa barreira que hoje é imposta por quase todos os donos de bancos de dados do governo? Esse é um segundo projeto, um segundo decreto que nós temos aqui, que são os dados abertos. Então, nós estamos incentivando os ministérios a abrir os dados, colocar à disposição para aumentar a transparência dos serviços, aumentar a transparência do que está sendo gasto, sendo consumido, o que está sendo decidido pelo governo, e cada vez mais incentivar que a população também peça os dados para o governo. Por que esse dado aqui não pode estar disponibilizado no formato aberto? Logicamente, temos que respeitar sigilo fiscal, temos uma discussão muito grande no Congresso sobre dados pessoais. Então, ao final de tudo isso, a ideia é que transparência, dados abertos e serviços digitais permeiem a solução do governo federal. Quais são os dados, na visão do senhor? Quais seriam os dados pessoais que não podem estar sendo divulgados ao público, não podem estar sendo fornecidos, mas que são de direito do usuário, pelo menos, quando ele tenta buscar algum serviço no governo, e é obrigado a sair correndo atrás de um monte de certidões para justamente fazer esse serviço? Queiroz, boa pergunta. Eu vou responder para você como cidadão, não como secretário da STI. Imposto de renda, ou dados fiscais. Eu tive uma experiência no exterior, onde, para eu pegar crédito no mercado, eu tinha que dar acesso à minha declaração de imposto de renda. E era simples, era preencher um formulário, o banco ou a concessionária, quem estava me dando crédito, ia lá e pegava a informação. Então, eu acredito que nós temos que evoluir para esse modelo. O dado é meu, é pessoal meu, do Marcelo Pagotti, e se eu quero disponibilizá-lo para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para baratear um financiamento meu, ou para dar mais segurança em uma transação financeira, eu tenho que ter essa opção de dar permissão para acessar aquele dado. Então, acho que é mais ou menos isso, que nós estamos com esse decreto de dados abertos, incentivando o pessoal a pensar, que é esse dado necessariamente pessoal, ou esse é um dado de interesse nacional? Ah, secretário, incentivar, normalmente, é uma palavra que é totalmente desconhecida por quem quer manter uma estrutura de poder. Quer dizer, não está na hora da STI ser mais incisiva, o próprio Ministério do Planejamento, com o peso do Ministério do Planejamento, chegar e dizer assim, chega, tem que liberar os dados, e ponto final. Eu acredito que a parceria é o melhor caminho. Então, o que nós pretendemos fazer? Fazer a lei, faz o decreto e dar a ferramenta. A partir do momento que eu fiz o decreto, fiz a lei, determinei a regra do jogo, dei a ferramenta, e, a partir daí, alguém não quer disponibilizar o dado, disponibilizar o serviço digital, aí a gente tem que conversar em uma outra esfera. Aí, o incentivo é que a população cobre desse Ministério, cobre desse órgão, a disponibilização daquele serviço. Big Data. O governo ainda usa pouco essa ferramenta. Em algumas áreas, sim, mas ainda é muito incipiente a coisa. O que seria, na visão do senhor, hoje, projetos que... Quais seriam os principais projetos que poderiam já começar a caminhar com essa depuração desses dados, essa análise desses dados que o governo vem armazenando ao longo dos anos? Minha opinião pessoal, novamente. Eu acho que, na área de agricultura, a gente tem informações preciosíssimas na Embrapa e BGE. E, quando a gente consegue... Começa a fazer um georreferenciamento de saber aonde que eu estou produzindo batata e aonde eu estou consumindo batata e como é que eu facilito ou como é que eu diminuo o custo dessa batata chegar no lugar que está sendo consumida mais barato, eu acho que o governo ganha. Outra coisa, Queiroz, importante, é disponibilizar esses dados abertos de Big Data para que a sociedade, que a empresa privada, faça uso dela e consiga gerar informação desses dados que sejam relevantes para a sociedade. Vou dar um exemplo para você também. Nos Estados Unidos, você consegue abrir uma conta corrente digital, totalmente digital. E o custo lá hoje, para você abrir uma conta corrente, está na casa de 10 a 12 dólares. No Brasil, hoje, esse custo passa de 120 dólares. Por quê? Porque lá é muito forte, como outros países, a segurança da identificação do cidadão. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui no governo também? Melhorar a identificação do cidadão para melhorar os programas sociais. E uma das ideias é a gente usar uma grande base biométrica que o TCE tem e incorporar essa segurança nos processos de governo para, primeiro, baratear o custo desse atendimento, dar um melhor atendimento para a população e evitar o desperdício. O uso da biometria pode entrar, então, nos serviços prestados pelo governo na hora da identificação do cidadão? Esse é o objetivo do STI para 2017. Nós já vamos fazer o primeiro piloto no começo do ano, já estamos em tratativas com o TCE. E não tenho dúvida, os bancos já estão fazendo isso e o governo também vai entrar nessa. Em que áreas do governo já começarão a fazer esse piloto? Primeiro, nós vamos começar pelo SEI, que é um sistema de tramitação de documentos dentro de cada ministério, onde hoje ele já aceita a certificação digital e vai passar a aceitar também a identificação biométrica. Esse é o primeiro piloto interno. E depois, assim que os serviços digitais do governo forem disponibilizados, a gente vai estar incorporando a possibilidade da identificação biométrica.